Olá, irmãos! Olá, irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim fazer um vídeo que vocês adoram, que é vlog de leitura. E mais especificamente, estou super animada para ler esse livro, porque é um vlog de leitura de Uma Família Feliz, o novo lançamento do Rafael Montes. Gente, eu estou muito animada para ler esse livro. É um dos livros que eu mais estou animada para gravar esse vlog de leitura. Porque esse livro está autografado. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Foi comprado e autografado na quinta-feira. E assim, gente, eu estou super animada para ler esse livro, porque o lançamento do filme já é dia 4 de abril. E hoje é... Não lembro que dia é hoje. Hoje é dia 26 de março. Tem mais um motivo para eu estar animada para ler esse livro. Além de eu gostar muito de Jantar Secreto, que é um livro que eu já profitei para Deus e o Mundo, na sessão de autógrafos do Rafael Montes, além de eu ter ganho um marca-página e alguns adesivos, eu ganhei também um vale-ingresso! Eu ganhei um vale-ingresso para assistir o filme de graça nos cinemas. E assim, gente, ou seja, eu preciso terminar de ler esse livro até o dia 4. Não é obrigatório eu ler o livro antes de eu ver o filme, mas eu sempre prefiro tentar o máximo que eu conseguir terminar o livro antes de ver a obra, né? No cinema. Se eu tenho alguma expectativa para esse livro, a única expectativa que eu tenho é que a escrita dele seja fluida, porque faz um tempinho já que eu já li Jantar Secreto, mas eu lembro que a escrita do Rafael Montes é muito fluida. A minha melhor amiga já leu esse livro, ela disse que gostou muito, só que ela descobriu sobre o final, então estou muito animada para ver se eu descubro. Para mim, descobrir o final não é uma coisa ruim, porque eu passo o livro inteiro tentando adivinhar o que vai acontecer no final. Então, para mim, não é um problema eu adivinhar antes de ler o Clot. É isso, gente. Não sei se vai ter alguma atualização de leitura ainda no dia de hoje, porque já são aí umas 10 horas da noite, mas, enfim, acontece. Vamos embora para esse vlog de leitura, porque eu estou muito animada. Oi, oi, gente. Chegamos no dia 27. Hoje é uma quarta-feira. Super empenhada para esse vlog, tá? Porque eu estou lendo sempre com o post-it do meu lado para fazer anotações. Já tenho muitas coisas para falar para vocês. Lembrando que esse vlog de leitura é sem spoilers e caso eu estiver surtando e eu precise contar algum spoiler, vai ter um aviso, tá? Bom, hoje minha meta era ler até a página 100. A primeira atualização que eu tenho é sobre a escrita do Rafael Montes, que eu disse que a minha única expectativa que eu tinha para o livro era que a escrita fosse fluida. Até agora, pelo menos, eu estou realmente na página 100. A escrita dele não me decepcionou, a escrita dele continua sendo perfeita e maravilhosa. Eu, literalmente, hoje eu só parei de ler porque amanhã eu tenho escola e aí eu não posso dormir tarde. A segunda coisa é que... Isso aqui eu escrevi quando eu estava, tipo, sei lá, na página 20 do livro. Eu não sei se vocês já leram Verity. Verity, livro da Colin Hoover. Este livro, pelo menos até a página, neste momento que eu estou, eu acho que o livro pode ter uma probabilidade de ter um plot parecido com o de Verity. Assim, não vou dar spoilers sobre nada, nem de Verity, nem de Uma Família Feliz, mas acho que tem uma vibe. Inclusive, na verdade, tem algumas cenas aqui que eu li de Uma Família Feliz que me lembraram muito de Verity, principalmente uma parte aqui de quando tem o nascimento do filho e a parte que ele nasce tem uma cena ali de amamentação que me lembrou muito de Verity. Agora, nós temos algumas percepções sobre afirmações que a personagem fica fazendo, a personagem principal. A primeira delas é que, aparentemente, pelo menos até a parte que eu estava, agora eu estou em um mês antes do fim. Mas, antes dessa página aqui, que foi quando eu escrevi isso, Vicente, que é o marido, ele é muito bom pra ser verdade. Tipo assim, a narrativa sempre coloca ele como um personagem maravilhoso, super companheiro, super galã, assim, de novela. Isso me deixa com o pé um pouco atrás, porque livro de suspense, principalmente Rafael Mons, eu não vou confiar que não tem um homem tão perfeito assim. Desde o começo, ela fica botando muita ênfase que a vida dela é perfeita, que o relacionamento dela é perfeito, tudo dela é perfeito. E ela dá muita ênfase em uma infância conturbada que ela teve. Isso me deixa também com o pé pra trás, porque sempre personagens com infâncias conturbadas... É exatamente isso que eu falei, ó. Eu escrevi assim, ó. Sempre reforçando que está segura no condomínio. Isso é outra coisa que faz parte dessa forçação de barra, é que ela sempre fala, pelo menos no começo do livro, agora nem tanto, mas ela sempre fala que o condomínio dela é super seguro, e ela sempre fala que é um lugar perfeito. E o outro post-it é, que eu coloquei assim, na página TNT3, ela faz uma ligação... Isso aqui não é uma spoiler, gente. Isso aqui é bem no começo do livro, tá? Mas é quando ela descobre a gravidez. E aí ela vai se lembrando da infância dela. E aí eu botei assim, ó. Ela faz uma ligação, a personagem faz uma ligação muito intensa entre gravidez e filmes de terror. Tipo, contextos de filmes de terror. Ela se sente sendo colocada como segundo plano, sabe? Isso me lembra quem? Muito bem. Estou adorando, estou achando que esse vlog de leitura vai ser grande, não sei, vocês conseguem ver a quantidade de minutos que tem em vídeo, eu não sei, mas é porque... É livro do Rafael Montes, vai ter muita atualização, porque é muito maravilhoso. A página que eu toquei é literalmente na página 100, é quando tá começando a dar as coisas erradas, e tem umas coisas meio assim, ei, o que aconteceu? Beijocas e até amanhã. Oi, gente. Hoje é dia 29, mas essa atualização é como se fosse do dia de ontem, dia 28. Ontem aconteceram algumas coisas que saíram da minha rotina e que eu não li muito. Leve atualização, mas não tem muito o que eu falar, porque eu fui só até a página 20 no dia de ontem, 120 no caso, que ontem, como eu disse, foi uma saída aí da minha rotina, porque eu fiz a minha primeira tatuagem. É bem pequenininha, vocês estão vendo aqui. Sim, é um arco e flecha de The Archer, e da Taylor Swift, mas já que estamos no perfil de livros, também pode significar jogos vorazes. Vocês que decidem. Atualização sobre o livro em si. Eu dei só três ligadinhas aqui. Uma delas é que tem uma frase aqui, que ela vai pra uma reunião de pais das gêmeas, e aí da escola, sabe? E aí eu achei muito... Eu achei bem cômico, porque ela fala ali que, tipo, é uma reunião de pais, mas sempre só são as mães que aparecem. E esse livro, ele pega muito em cima desse negócio de maternidade tóxica, sabe? E principalmente do homem não ajudar nessa parte, assim, pelo menos até agora. E eu tô gostando bastante. Eu queria ler mais livros sobre maternidade. Teve uma briga aqui? Teve uma briga com a diarista. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não quero contar spoiler. Essa briga entrou na cabeça da personagem principal, da Eva, né? E ela tá... Eu também marquei uma frase dela aqui, que ela falou, que é bem assim, às vezes sinto que estou desaparecendo. Por oposição, essas frases estarem ali, porque ela sempre dá um jeito de falar, que ela tá seguindo o plano. Não que, tipo assim, gente, isso não aconteça, porque é meio óbvio que quando nasce um bebê, a sua vida é um segundo plano, pelo menos quando o bebê ainda é recém-nascido. E um livro de suspense, dá ênfase nesse tipo de frase, nunca é qualquer coisa. Deixa eu fazer mais atualizações de manhã, porque minha boca fica inchada, olha. Parece as Jenners. Essa atualização, hoje é feriado, então eu não sei se eu vou conseguir ler muito, mas eu vou tentar focar, vou tentar pelo menos chegar até a página 200, que aí... É isso aí. Oi, gente. Agora sim, atualizações do dia 29. Literalmente apressada, com uma luz horrível, um ângulo horrível, mas é porque eu estou saindo de casa e pra casa eu não volto hoje, então eu preciso fazer essa atualização. Eu ainda não cheguei na página 100, mas eu fui até a página 178, ou seja, vamos dar uma arredondada aí pra 180. Eu vou pra casa da minha avó, mas depois eu vou dormir na casa do meu melhor amigo, mas durante alguma hora, até eu dormir, eu vou ler até a página 200. Se não, eu não me chamo Clara da Bastana de Paula e não sou fã da Taylor Swift. Acabei esse post-it aqui, inclusive já estou usando outro. Estou achando muito interessante nesse livro, o que está me dando vontade de ler ele, pra falar a verdade, é o fato que ela mesma, ela não sabe o que acontece dentro da própria casa dela. Como assim? Porque, tipo assim, gente, ela simplesmente vai dormir e no dia seguinte ela descobre que aconteceram coisas no dia passado que ela simplesmente não se lembra, que era pra ela ter se lembrado porque eram coisas que ela estava envolvida. Só que ela não se lembra. Muito saber. Um, o porquê que ela não se lembra dessas coisas. E dois, o que realmente aconteceu. Porque como a gente está lendo pela perspectiva da Eva e ela não lembra, a gente automaticamente também não sabe o que realmente aconteceu. porquê que as coisas estão acontecendo e como estão acontecendo. Isso está me deixando com muita vontade de ler. Nossa, isso daqui, eu vou deixar um alerta de spoiler, mas eu prometo que vai ser muito rapidinho. Passem pra este minuto do vídeo caso vocês não queiram pegar spoiler. Essa página aqui é 136, caso alguém tenha lido. Começa tudo a ficar estranho com as gêmeas. Tudo. Inclusive, eu estou desconfiando muito dessas gêmeas. Ainda mais porque o Rafael Montes, quando ele autografou o livro, ele fez isso daqui, ó. Ele colocou um sorriso feliz e um sorriso torto. Só que aí quando ela escreveu o desenho, quem estava no desenho é a mãe biológica das gêmeas. E isso me deixou assim, ó. Ui, meu Deus do céu! Eu estou ficando agoniada com essas gêmeas. Enfim, era só isso que eu queria mostrar. Pronto, agora vocês já podem voltar, quem não leu ainda. Esse aqui, na verdade, é um ponto que eu gosto nos livros do Rafael Montes em geral. Porque eles todos se passam no Rio de Janeiro. Pelo menos os que eu já li se passam no Rio de Janeiro. E eu gosto muito disso porque eu sou carioca e principalmente esse livro aqui, Uma Família Feliz, porque ele se passa na Barra da Tijuca. Eu não moro na Barra da Tijuca, mas eu sempre vou lá. E, tipo assim, o ambiente que eles descrevem que é um ambiente de condomínio é muito imaginável, assim, sabe? Na minha cabeça. Porque toda vez que eu vou pra Barra, eu sempre passo por esses condomínios, tipo, assim, até um mini cidade, sabe? E como o livro se passa dentro desses condomínios, é mais fácil pra mim imaginar eles. Agora, vamos finalizar com um post-it que eu estou dentro aqui do livro. Porque eu já comecei outro post-it também. O Vicente está me deixando ficar cada vez mais com o pé atrás. Não estou conseguindo confiar nele. Por que ela não pode conhecer sobre a mãe das meninas sendo que ela é madrasta delas agora? Não faz sentido. Eu amassei muito o post-it falando. Foi um pouco triste. Mas, enfim, gente. É isso. Eu vou chegar até a página do Zeno, se Deus quiser. Nem que eu tenho que ler antes de dormir na casa do meu melhor amigo. É isso, gente. Beijocas e até daqui a próxima atualização. Oi, gente. Essa ainda não é a atualização oficial do dia de hoje, mas eu estou completamente... Cara, ontem eu não fiquei muito em casa, como eu falei para vocês. E aí, acabou que hoje eu durmi na casa do meu amigo, então eu voltei. Eu fui tomar banho e aí eu botei na minha cabeça que eu ia sentar aqui nessa rede e eu ia ler até não conseguir mais porque eu tenho uma festa seis horas. Então, tipo assim, agora são cinco. Mas, gente, eu vou me atrasar para a festa porque, de verdade, eu estou viciadíssima. Agora a Eva está confrontando o Vicente sobre uma coisa que a gente vai me entender e essa parte eu estou... Tem uma teoria sobre uma pessoa específica que eu não posso falar para vocês quem é, mas quem já leu o livro sabe eu acho de quem eu estou falando. O cachorro estava cheirando a minha bunda aqui. O que é isso? O meu está cheirando a minha bunda? E eu também estou duvidando um pouco... Estou duvidando um pouco também das meninas. Mas, enfim... Olha para a câmera. Enfim, é isso, gente. Talvez eu já não leia muita coisa porque realmente tem a festa dessa minha amiga, mas é isso aí. Eu não estou nem aí porque eu preciso ler. E eu acho que o Will concorda comigo. Não, Will, o que você acha? Me perdoem, eu não esqueci de vocês. Hoje é dia 3 de abril. Eu sei, eu demorei para vir falar com vocês, mas em minha mísera defesa teve aí feriado de Páscoa que eu passei o dia inteiro com os meus familiares. Aí veio o quê? Segunda-feira eu falei vou ler. Aí eu tive que fazer muita coisa da escola do cursinho. Nessa feira eu falei vou ler. Tive que estudar. Aí a hora que eu ia ler a minha mãe me chamou para ver séries. Inclusive, ó, tudo relacionado que eu reassisti Bom Dia Verônica que minha mãe está vendo agora por recomendação minha. Eu estou espalhando a mensagem de Rafael Montes para todas as pessoas. Terminei hoje uma família feliz em live. Cara, final do vídeo eu nunca falo tanta coisa assim porque como eu fui mostrando para vocês cada etapa da minha leitura fica um pouco mais fácil dar atualizações, sabe? Eu não sei se eu citei muito aqui sobre mas eu acabei acertando o que ia acontecer no final. Mas assim, eu dei 3,5 estrelas para este livrinho aqui. Ah, Clara, mas 3,5 estrelas é uma nota muito ruim. Não é, gente. E para mim 3 estrelas é um livro ok. 3,5 é um livro que ele é melhor do que um ok. Bom, eu não sei explicar para vocês. O livro pode ser muito bom mas teve alguma coisa que não necessariamente me incomodou mas que eu senti que fez falta. Nesse caso, eu senti que fez falta duas pontas soltas. não sei se o Rafael vai se organizar depois com essas pontas soltas se ele vai mostrar isso em outro livro porque ele também é mestre de fazer isso. Mas eu senti falta de duas coisas no final que uma delas... Isso aqui não vai ser um spoiler, tá, gente? Uma delas é de um detalhamento de como que a mãe das gêmeas morreu porque, como eu disse, isso não é um spoiler, tá, gente? Que a mãe delas morreu não é um spoiler. Eu queria muito saber por que que ela... Tipo, não por quê? Eu sei o porquê que ela morreu porque isso explica no final mas eu queria entender mais como que foi não é nem o porquê mas sim o como, sabe? Porque ele cita isso no livro duas ou três vezes sobre a morte dela só que ele não explica muito, sabe? Eu acho que ele poderia ter aprofundado muito mais nessa parte. Mas o que mais me incomodou não foi nem essa daí mas sim porque no final quem realmente fez tudo foi muito bom. Foi uma cena icônica quando a gente descobre tipo assim, a gente realmente tem uma comprovação que aquela pessoa fez aquilo. Essa parte eu achei incrível, maravilhosa. Ganhou muitos pontos comigo o livro por essa cena porque eu acho que foi tão bem escrito que assim, me deixou eufórica. Eu tô muito ansiosa pra ver essa cena nos cinemas. Sinto que eu senti falta um pouco de entender mais o porquê do que essa pessoa fez. Porque assim, tem uma coisa muito psicológica por trás disso mas não é tão bem explicado, sabe? Tanto que você descobre quem fez lá pro final mesmo. Tipo assim, você descobre quem fez tudo lá pro penúltimo capítulo, sabe? Não explica muito o porquê que essa pessoa tipo, é uma explicação realmente muito boa do porquê que essa pessoa fez tudo isso. E também eu queria muito saber de quando que tudo isso começou. Quando que essa pessoa começou a fazer o que fez. Eu sei que pra quem não leu o livro deve estar pensando tipo assim, what the fuck que essa menina tá falando. Mas eu juro pra vocês que faz sentido o que eu tô comentando aqui. Depois vocês leem o livro e voltem pra ver esse final do vídeo que vocês vão entender tudinho que eu tô falando. Gostei muito do livro. Como eu disse, a escrita do Rafael Montes é um ponto muito forte. Eu super releri esse livro só pelo fator da escrita porque pra mim uma coisa que esse livro aqui ganhou muito é o fator da curiosidade. Ele te deixa realmente muito intrigada e muito curiosa pra saber o que vai acontecer. Porque como nem a personagem principal sabe o que aconteceu você fica com muita curiosidade. E pra melhorar a curiosidade nesse livro aqui tem o fator dos apagões que a personagem tem, sabe? Que ela apaga tipo, ela dorme de uma forma tão pesada que ela acorda no dia seguinte tendo acontecido uma coisa praticamente na frente dela e ela não se lembra ela não se recorda de quem, o que, como se foi ela se foi alguém que fez o que fez. Vale muito a pena ler esse livro. Pode parecer que eu dei uma nota ruim mas juro que vale muito, muito, muito a pena. Me contem aí se vocês vão assistir ou se vocês pretendem ler o livro e se você já leu o livro ou já assistiu o filme bota aí nos comentários também o que você achou de um ou de outro ou dos dois. Beijocas até o próximo vídeo e muito obrigada por assistirem ele. Tchau! Tchau!